A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós estamos empregando o primeiro encosta de água. Ai espera lá, isso é só sucesso para empregar. CAR RIGHT Still there Still there Still there Still there Passou a tudo do velho Clear right. Yellow flag. Car left. Clear left. There's an incident in. Turn 3. Car left. Clear left. Good work on the start, mate. This is great. Ah, sim. Fantástico. Yellow flag. Keep your wits about you, mate. There's an incident in. Turn 9. Calm down, Rita. I'm going to tank with you. Ah, com mais calma não podia ter ido, não é? O problema agora é esta. É que fui com calma demais. Car left. Hold your line. Still there. Clear left. P-23. Quantas votos é que eu buscara? É no vinte. Yeah. Yellow flag. Watch out. Left side. Clear left. Incident in. The hairpin. Looks like it's wash. The leader's just done a 1.30.6. B-19. Yellow flag. Caution. B-19. Okay, Diego. Hold your nerve. Just keep it smooth. No mistakes. There's an incident in. Zone 5. Okay, descon yup. Não vais tentar passar aqui, vais? O-. O-. . 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 Onde está o carro? Ah, repá, tenta copiar nas louvas. Por exemplo, isto está ali o carro a bloquear do nada. Obrigado pelo follow quem foi, que agora não consigo ver. Ah, também não sei dizer. Esta é a sua rápida lapo nesta sessão. Ah, foda-se, o carro parece que está tipo manteiga. Que caralho. Ei, é puto. Eu estou-me a sentir tão mal andando nesta merda. Estou-me a sentir. O gap in front has increased to 2.2. O pessoal está ficando. O gap está marcado. 2.1 segundos. Ele está mais rápido-cata, está na, em turno um. Vamos lá. Vamos lá. Foda-se. Nunca fiz-te amar esta curva como agora durante a puta da corrida. Oh my god, mano. There's an incident in the hairpin. We think it might be Romero. Right, the guy ahead of us is Lindstrom. Looks like P5's gone off in. Wall of Champions. That's the new fastest lap for Rose on 30.3. B-14. The car in front is Cameron. Cesar, I'm almost stopping the car here in Chicago. Oh my god. You're going to do the car with a lot of fear. Hold your line. Still there. Clear left. The guy in front is Romero. New fastest lap for Rose on 30.1. This guy is going to try to pass the car here in Chicago. Car right. Right side is clear. We think P6 has been to in center. Car right. Right side is clear. It's a good consistency, keep it up. Left side. Still there. Hold your line. Clear left. The leader has just done it. 1.30.1. That's the new fastest lap for Rose. 1.29.9. Oh my god. Obrigado aí ao Headline pelo ouço, bro. Está o cabrão do carro a bloquear do nada, mano. P13, you've just done a 1.32.7. P13, you've just done a 1.32.7. Vai lá, Lopes. Estás mais rápido. Ele ainda está. Ele ainda está. Clear right. Não se preocupe. Há um incidente em turno 8. Parece que está muito forte. O pessoal está-se todo a matar. Ninguém está a andar nesta merda com confiança. O carro em frente de nós é Lopes. Car left. Clear left. Incidente em. A hairpin. Nós pensamos que ele pode ser. Lestrom. A hairpin. A hairpin. Tinhas merda. A hairpin. A hairpin. A hairpin. Tinhas mais umaea教ie. P12 We think P5 has binned it in, turn 9 We think P6 has gone off in, turn 8 Looks like P6 has gone off in, the hairpin It's not as good as, I'll be... Don't go to the left, I'll be talking about it The alert is, Lopez, forward, the head is increasing, it's now the car left It's still there, clear left tentar manter é uma merda pessoal um gajo que corre sem confiança no carro é uma merda ok, Diego, está na hora de voltar temos bastante de combustível P13, Lutlap, 133.1 Lutlap, 133.1 em problema oi, na mesma forma oi, no cair oi, no cair oi, oi, no casamento i oi, nos apoiar oi 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 i oi Eu tenho set up, o problema é que eu não tenho confiança no carro, o carro bloqueia é a mínima coisa e para se passar a traseira é um instantinho percebes eu tô a atacar as curvas a medo é a pior merda que pode acontecer a um gajo que está a conduzir meu é fazer as curvas a merda percebes e neste momento já só estou a pensar em tentar levar o carro até o fim sem bater em nada e se eu tivesse confiança no carro achas que aquele gajo não tinha passado com facilidade que passou nem a foda-se Zé user disconnected from your channel user disconnected from your channel problema é que eu não tô com confiança no carro e em todas as funções de treino que eu fiz acontece-me sempre a mesma coisa e eu espero que seja a combinação carro-pista agora é assim tu no practice tens tendência a abusar porque se bateres cagou não é agora aqui na corrida se bater fodeu então fazes a tua corrida mais pelo seguro então tá com roubando então tá com roubando e 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 a sério que este retardado fez isto e 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 o gajo está mais rápido tudo bem eu deixo passar quando tiver oportunidade e não é quererem olha isto olha para isto olha o que é que este gajo o que é que este ideal também fazer bro e e acho que o caso é fadido olha para isto mano e o que é que o gajo quer fazer aqui quer passar aonde e e e e e e o que é que continua assim frente aí pai eu digo já é para esteja a desculpa de chamar a idiota o rapaz mas se esta não foi uma idiotice eu não sei o que é que isto foi eu até faço esta coisa e deixo passar na próxima reta ele só tem que ter cuidado totalmente evitável esta situação totalmente evitável acabou por desfoder uma corrida já não estava bom já não estava boa a corrida então assim ainda menos ficou é que eu tenho quase certeza que o gajo me desalinhou a traseira do carro e depois ainda fui bater de frente depois pensei que estava de marcha atrás e estava com o primeiro e deve-me ter empenado a asa por acaso não me parece sério bros não percebi não percebi esta cena do aqui do palo muito honestamente mas os meus tempos estavam uma merda eu estava a andar boia medo isto é a minha melhor volta estava a andar boia medo eu ainda não percebi fica amém o Obrigado.